O roubo aconteceu durante a madrugada, mas só foi percebido pela manhã quando os funcionários chegaram. Quando a gente chegou já estava nessa situação, né? Esse estrago todo dia aí. Vocês são as primeiras pessoas que vêm, né? Que têm contato com a escola. Aí você chegou no portão, aí o Vigia abriu e a senhora... E a gente entrou, quando a gente entrou já estava desse jeito aí, ó. Agora lá a porta da cozinha lá, mas estava aberta, que essa foi a Inácio que viu, né? É que a Inácio já estava lá dentro. Eu acho que a porta da cozinha já estava aberta na hora que ele entrou. Ele tomaram as águas sanitárias todas, meninos, desinfetantes. Isso aí é uma coisa assim, né? É fora do limite, eu sei lá. E levaram só o burjão, umas facas e só. Dizem que é a segunda vez, né? Que a escola lá já é... Entraram uma vez. Só que não fizeram esses esbregas todos, não, entende? Derramaram só a farinha assim na cozinha e jogaram água. Dessa vez que entraram. Mesmo jeito, estelharam no mesmo lugar, mesmo jeito que entraram. Só que não entraram na secretaria dessa vez, não. Não. Então, na primeira vez só entraram pela cozinha e... Eles ainda levaram os papais de biscoito, ainda levaram as merendas ainda. Pouco, mas levaram. Os assaltantes entraram na escola pelo telhado. Na cozinha, o estrago era total. Além do buraco no telhado, os bandidos fizeram uma verdadeira bagunça. Armários arrombados, materiais de limpeza e alimentos derramados pelo chão. Apesar de toda a bagunça, somente um botijão de gás e facas foram levados. No momento da ação, não havia nenhum vigia na instituição de ensino. Aqui na secretaria da escola, os elementos fizeram três buracos no teto para poder entrar. E ainda arrombaram os dois armários em que estava o material escolar. Pelo chão, mensagens, recados, torpes, com mensagens torpes. E ainda deixaram um recado alertando que vão voltar em busca de dinheiro. A escola fica ao lado desse clube desativado, cercado por um matagal que funciona como ponto de drogas. O que facilita a ação dos criminosos. Esta não é a primeira vez que a escola municipal Maria Luzia Frazão Silva Damasceno sofre com a ação dos marginais. No final do ano passado, a escola foi invadida. Só que os elementos levaram apenas merenda escolar. Ao amanhecer, a gente viu a escola também desse jeito aí. A gente não sabe, né? Não tem ninguém para acusar porque a gente não viu ninguém, né? E o vigia não estava na escola, né? Que o trabalho deles é aí ficar na escola. Mas eu não sei porque eu não posso prender, pegar no braço de alguém e mandar. Porque eles sabem quais são os papéis deles. E eles ganham adicional noturno para ficar na escola. Só que a gente sabe que nem todos têm um compromisso. E eu não sei nem, eu vou passar as autoridades maiores para tomar a devida providência. A gente percebe que aqui atrás da escola, né? Há um matagal onde possivelmente os bandidos podem estar se escondendo, né? Após terem feito o delito ali na escola. É, o mato está grande, já foi, né? Eu já pedi até que diminuir um pouco. Aí já cresceu novamente agora, né? Mas a gente vê que ainda está muito, o mato ainda está grande. Aí tem também esse clube aqui que está desativado, né? E a gente vê que tem várias bocas de fumo, né? Como o delegado mesmo já entrou aí, já viu, né? Que há lugares aí que, né? Onde ele disse que há várias bocas de fumo aí. Onde eles podem até ser que durante os dias eles fiquem aí. Hoje pela manhã, a polícia civil foi até o local. Mas ainda não possui informações sobre os assaltantes que deixaram alguns rastros por onde passaram. No princípio, né? É continuar com as investigações. Estivemos fazendo os levantamentos do local por onde os elementos deixaram algumas avarias do seu calçado. Observamos o telhado, observamos que eles levaram o botijão e já fizemos os primeiros levantamentos. E verificando aqui atrás da escola, nós observamos uma área de vegetação que deve... Que sempre ela contribui para que esses elementos possam praticar crime dessa natureza. Então a gente fala com... Também pede ao poder público municipal que providencie essa limpeza. Porque a escola, que é um bem público, ela está nessa situação. Então, qualquer hora, qualquer momento, esses elementos podem retornar para fazer... Agir com um crime dessa natureza. A respeito do vigia. A gente vai conversar com o vigia, porque ele estava de serviço na noite. Ele deve prestar algum esclarecimento, porque o trabalho dele é aqui na escola. Então nós vamos ainda ouvir o vigia, já vamos ouvir a diretora. Nós vamos encaminhar esse procedimento às malhas da justiça e vamos pedir apoio da comunidade que observe... Vou dar um detalhe. Um dos detalhes. Observe seu filho, observe seu vizinho, observe seu amigo, que esteja com uma japonesa com tinta preta. Porque aqui nós encontramos a marca, o racho com a tinta preta. Então, essa pessoa que se desfazer, observe bem, porque ele pode estar a ser um dos suspeitos. Observam também, vocês aí não comprarem botijão de gás, levaram o botijão de gás. Se você comprar esse botijão de gás, você está contribuindo com a insegurança do seu próprio município. E está aliciando a ele fazer cada vez mais crimes. Então a gente pede esse apoio aí. Obrigado. 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 Obrigado.